Nós vamos fazer agora a correção, tecer os comentários da avaliação à distância AD2 do segundo semestre de 2022 do SEDERJ, então, da disciplina de português U. Para essa avaliação, vocês têm o primeiro texto, o primeiro texto é um texto do Jô Soares, que ele vai definir o que é ser professor. A partir da leitura desse texto, vocês vão responder as questões 1, 2, 3 e 4. Jô Soares define o que é ser professor. O material mais barato que existe na praça é o professor. É jovem, não tem experiência. É velho, está superado. Não tem automóvel, é um pobre coitado. Tem automóvel, chora de barriga cheia. Fala em voz alta, vive gritando. Fala em tão normal, ninguém escuta. Não falta a escola, é um adesivo. Precisa faltar, é um turista. Conversa com os outros professores, está malhando os alunos. Não conversa, é um desligado. Dá muita matéria, não tem dó. Dá pouca matéria, não prepara os alunos. Chama atenção, é um grosso. Não chama atenção, não sabe impor-se. A prova é longa, não dá tempo. A prova é curta, tira as hipóteses do aluno. Escreve pouco, não explica. Explica muito, o caderno não tem nada. Fala corretamente, ninguém entende. Fala a língua do aluno, não tem vocabulário. Exige, é rude. Elogia, é parvo. O aluno é retido, é perseguição. O aluno é aprovado, deitou água benta. É. O professor está sempre errado, mas se conseguiu ler até aqui, agradeça a ele. Então, nós temos aqui um texto do Jô Soares, em que ele define o que é ser professor. A partir da leitura, então, desse texto, vocês teriam que responder as questões 1, 2, 3 e 4. Então, na primeira questão, questão 1, que vale dois pontos, vocês têm o seguinte enunciado. Você já estudou que nem sempre as relações semânticas são expressas por conectivos. Às vezes, não há nenhum elemento coesivo explícito entre os enunciados, mas percebe-se facilmente o nexo semântico. É exatamente o que ocorre nesse texto que você acaba de ler. Que relação semântica pode ser facilmente depreendida na leitura de todos os pares de enunciados. Que conectivo preencheria essa relação semântica? Voltando aqui ao texto, vocês devem ter percebido a relação semântica de condicionalidade. Porque, quando lemos, a impressão que temos é que há uma condição. Se é jovem, é porque não tem experiência. Se é velho, é porque está superado. Se não tem automóvel, é um pobre coitado. Se tem automóvel, chora de barriga cheia. Então, implicitamente aqui, nós temos essa relação, aparece aqui, essa relação de condicionalidade. Então, vocês teriam que escolher um conectivo que expressa essa relação semântica. E o conectivo que expressa essa relação semântica de condicionalidade é a conjunção subordinativa condicional, como, por exemplo, o C. ou qualquer outro conectivo que estabeleça essa relação de condição. Dúvida em relação a essa primeira questão, vocês podem retornar à aula 6, em que nós explicamos essa relação de condicionalidade. Questão 2. Que figura de estilo pode ser reconhecida nos pares de enunciados apresentados? Comente. Também é uma questão que vale dois pontos. Aqui, de cara, logo de início, nós percebemos a antítese. Por quê? Os enunciados se dispõem de uma maneira constrastiva, ou seja, opõem comportamentos atribuídos aos professores. Os enunciados destacam o que o professor faz ou o que deixa de fazer, configurando, então, nesse caso, o emprego da antítese, porque há a aproximação de contrários em uma mesma frase. Então, nós estamos opondo ideias, estamos contrastando ideias em relação ao professor. Esse conteúdo, nós estudamos na aula 18. Terceira questão. Observe o tempo dos verbos empregados ao longo do texto. Que tempo é esse? Como a questão 3 tem A e B, a questão A vale um ponto e a questão B vale um ponto. Então, na letra A, nós precisamos observar os tempos, os verbos empregados ao longo do texto. Voltando aqui ao texto, nós percebemos o predomínio dos verbos no tempo presente do indicativo. Olha aqui, existe, é, tem, está, Chora, chora, vive, fala, falta, precisa, conversa, dá, chama, dá. Então, os verbos aqui, eles estão no presente do modo indicativo. Esse tempo verbal é utilizado aqui para expressar as propriedades, situações permanentes. Agora, a letra B da questão 3. Que atitude comunicativa se depreende do emprego de tal tempo verbal? Explique. Lá na aula 17, nós estudamos que existem duas atitudes comunicativas. Existe a atitude comunicativa do mundo comentado e do mundo narrado. A atitude comunicativa do mundo narrado, ela é prototípica dos textos narrativos, em que o objetivo é narrar um evento, contar um evento, e aí a gente percebe um distanciamento daquele que anuncia em relação ao fato narrado. No texto do Jô Soares, a gente percebe a atitude comunicativa do mundo comentado, porque há o predomínio dos verbos no tempo presente. Ou seja, esse mundo comentado, essa atitude comunicativa, ela se caracteriza por um comprometimento, por um engajamento do enunciador com o que fala. Então, aqui nesse texto do Jô Soares, percebemos, então, a atitude comunicativa do mundo comentado, porque há o predomínio dos verbos no tempo presente do modo indicativo, há o engajamento do Jô Soares com aquilo que ele enuncia. Questão 4. Identifique o tipo textual predominante no texto em análise. Comente. Essa questão 4 ainda é sobre esse texto 1, porque olha o enunciado, olhe o enunciado, leia o texto seguinte para responder as questões 1, 2, 3 e 4. Então, é o tipo textual que predomina no texto do Jô Soares. Na aula 19, nós estudamos os tipos textuais, que segundo o teórico Markussky, um texto pode ter predominantes sequências do tipo narrativo, ou sequências do tipo descritivo, ou sequências do tipo argumentativo, e aí argumentativo, né? Alguns teóricos dividem entre dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo, ou então sequências do tipo e intivo. Markussky, ele divide o argumentativo do expositivo, que é com essa terminologia que nós trabalhamos na aula 19. Então, nesse texto aqui do Jô Soares, o tipo textual predominante é o tipo expositivo, já que predominam frases declarativas que expõem fatos e elementos de informação. E, por último, a questão 5, que também vale dois pontos, aí sim é sobre esse segundo texto. Observe a chave seguinte para responder a questão 5. Professor, rápido, passa a bolsa. Mas eu sou professora. Se soubesse, nem tinha te assaltado. Questão 5. No quadrinho 1, então, nesse primeiro quadrinho, observam-se duas exceções. Rápido, passa a bolsa. 2. Mas eu sou professora. O conectivo sublinhado introduz uma contra-expectativa, porque exatamente contraria uma expectativa. Daí sempre ocorrer uma terceira acessão implícita nesses enunciados, como conclusão óbvia da primeira acessão. Qual é essa terceira acessão implícita, então, em relação ao primeiro quadrinho? Então, se o ladrão diz, rápido, passa a bolsa, mas eu sou professora, nessa primeira fala do ladrão aqui, rápido, passa a bolsa, a acessão que está implícita aqui é que esse ladrão não sabe qual é a profissão da professora. O ladrão, então, ordena que a mulher passe a bolsa porque não sabe a profissão dessa mulher. Porque quando ele diz, mas eu sou professora, ele diz, se eu soubesse, nem tinha se assaltado, porque existe aí no centro comum a ideia de que o professor ganha mal, de que o professor não tem dinheiro. Então, não teria lógica alguém assaltar um professor. Então, a terceira acessão, ou seja, a acessão que está implícita na fala desse ladrão, rápido, passa a bolsa, é que ele não conhece quem é essa mulher, ou seja, ele não sabe qual é a profissão dessa mulher. Porque se ele soubesse que ela é uma professora, não estaria assaltando-a. Ok? Então, essa é a correção. Então, esses são os comentários a respeito da nossa avaliação à distância 2 do segundo semestre de 2022. Se, após esses comentários, se você ainda ficou com alguma dúvida, me procure, escreva na sala de tutoria, me procure pela sala de tutoria, escreva lá na sala de tutoria a sua dúvida, a sua dificuldade. Ok?